Que tal uma viagem a um verdadeiro paraíso alpino, onde a tradição se funde com o charme contemporâneo? Vamos nos teletransportar a Megeve, nos deslumbrantes Alpes franceses. Por lá, os sentidos são agraciados com uma variedade gastronômica que faz jus à fama da culinária francesa. Entre os aconchegantes restaurantes e bistrôs, os aromas sedutores de crepes quentinhos e o irresistível chocolate quente pelas ruas, seduzem todos que passam pela pequena cidade. E, para uma experiência ainda mais autêntica, nada como uma charrete puxada por majestosos cavalos como antigamente, transportando-nos a uma atmosfera de elegância e romance. Mas Megeve não é apenas um deleite para o paladar. A sua arquitetura deslumbrante, com uma igreja adornada pela paisagem alpina, oferece um cenário de contos de fadas para explorar. Entre as charmosas lojas, repletas de vinhos e iguarias francesas, os visitantes podem encontrar um verdadeiro tesouro gourmet para levar para casa. E se a aventura é o seu estilo, Megeve não decepciona. Os emocionantes esportes de inverno, como o esqui e snowboard, a patinação no gelo, há algo para todos os gostos. Não deixa de experimentar o e-stock, uma modalidade de jogo que combina a habilidade e a diversão no gelo. Em Megeve, cada esquina revela uma nova história para contar e cada experiência é uma celebração à moda francesa.